Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Galera, quer ganhar R$ 5,00 por dia e receber diretamente no Pix? Então, assiste esse vídeo aqui até o final. Não se esquece, pessoal, deixa seu like. Nunca se esqueça de deixar sempre um comentário positivo para eu continuar buscando e trazendo conteúdos como esse aqui no canal, beleza? Mas lembrando, pessoal, que aqui no canal tem uma playlist de várias dicas também para você ganhar dinheiro, então eu sempre falo, são dicas. Se você realmente quer ganhar dinheiro, eu vou deixar links extremamente importantes aqui abaixo, beleza? Lembrando também que eu vou deixar o link do meu parceiro Diego Alves aqui na descrição desse vídeo, tranquilo? Então, pessoal, basicamente, esse aplicativo você tem algumas formas de ganhar dinheiro. A primeira delas é assistindo o vídeo, a segunda é jogando e a terceira tem algumas tarefas do dia a dia, beleza? Então, assim, para não adiantar muito ou não falar de mais claro, eu vou estar partindo aqui para a tela do meu celular e eu vou estar falando um pouco mais sobre esse aplicativo, beleza? Então, bora lá, pessoal. Pessoal, aqui já estou na tela aqui do meu celular e o aplicativo que chama qual que é? Erne Burning BR, é esse mesmo. Então, assim, basicamente, você precisa fazer primeiro o cadastro, né? Não é difícil. Basicamente, você precisa colocar seu nome completo, seu sobrenome, o e-mail e a sua senha, tá bom? Vai pedir ali a confirmação. No máximo, você vai estar recebendo um e-mail para estar confirmando a sua conta e aqui você já vai abrir o aplicativo, tá? E aí, chegando na tela inicial dele que você está olhando aí, existe algumas formas de ganhar dinheiro, tá bom? Você pode ver que aqui, ó, nesse menu azulado, mostra aí uma loja, tá? Mostra tarefas, que aí as tarefas são coisas que você pode estar realizando no dia a dia. Só que se você olhar aqui, ó, tem algumas informações. Então, em breve, iremos adicionar mais uma forma de ver anúncios, lembrando que não há limite. Então, tipo assim, você pode jogar ganhar, assistir ganhar, fazer check diário e ganhar, ouvir um rádio, pelo que eu estou entendendo aqui também, e convidar amigos, tá? Só que aí vai vir uma dúvida aqui. Qual que é a melhor forma para você ganhar dinheiro? Você vai ter que descobrir a sua, tá? Eu, particularmente, gostei muito de assistir vídeos de anúncios que são mais rápidos, e cada vídeo que você conclui, você vai ganhar 150 moedinhas, beleza? E qual que é o valor de saque mínimo aqui? Vamos dar uma olhada lá. Na hora de sacar, ó, clicando aqui em sacar, tem algumas informações que eu gosto sempre de deixar todo mundo ciente, principalmente você, que é o meu inscrito, né? Então, o que que acontece? Olha a mensagem que está escrita aqui, ó. Atenção, atualizamos a nossa plataforma de pagamento. Agora, você fazendo o seu saque pelo SmartPay, você recebe o seu dinheiro em até 4 horas. E de lá, você pode sacar para a sua conta bancária ou carteiras digitais. O prazo para pagamento via Pix é de até 15 dias úteis, por conta, por ser um prazo manualmente. Então, assim, pessoal, tem gente que vai falar, ah, é um prazo demorado, é. Mas tem um lado bom, que como é um valor bom que eles estão pagando, você pode somar sempre ali, entendeu? Então, tipo assim, acumula muita moedinha. Quando você fizer a transferência ali, a conversão dessas moedas por real, você já vai ter um dinheirinho considerável. Então, vale a pena demorar um pouquinho, porque você vai pegar também um dinheiro considerável. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço para ganhar essas moedinhas, beleza? Então, ó, vindo aqui em tarefas, eu vou escolher aqui, ó, assistir anúncios do nosso primeiro parceiro. Aí, ó, ele vai começar a carregar aqui um videozinho. Vou abaixar o som aqui para não atrapalhar. Fica ligeiro na tela que vai aparecer uma informação que você ganhou umas moedinhas. Geralmente, fica embaixo. Você pode ver também, pessoal, que embaixo aqui mostra uma barra de carregamento. É o tempo que leva para você ver esse video. Beleza. Esse daqui não mostrou uma moedinha, mas você já concluiu. Fecha. Assiste mais um. Vendo, ele vai carregar. Ó, anúncio visualizado. Apareceu aqui um pop-up. Carregando anúncios, por favor, aguarde. Tá quase finalizando. E automaticamente, tá vendo, ó, apareceu já o pop-up. Você ganhou 150 moedas. Então, assim, pessoal, basicamente é assim que funciona. E aí, por exemplo, ó lá, ó, minhas moedas eu tava com 1.300 e alguma coisa, eu acho. Já tá com 1.650. É muito rápido. Então, assim, às vezes a pessoa fala, ah, eu quero ganhar logo, não sei o quê, não sei o quê. Calma, é só fazer. Se você se dedicar uma horinha aqui, você ganha muito rápido essas moedas, tá bom? E, meu, 5 reais para ficar vendo esses videozinhos que nem cansa, de verdade. Eu acho que é algo muito bom e que vale muito a pena, beleza? E assim, pessoal, é o que eu quero falar para vocês também, tá bom? Se você gosta que eu trago vídeos como esse, eu vou estipular uma meta aqui de 100 likes. Se eu chegar nessa meta de 100 likes, eu vou trazer aplicativos que pagam muito mais do que isso. E que, assim, não precisam aguardar todo esse tempo, beleza? Então, assim, também, muito obrigado você que assiste os meus vídeos. A gente tá chegando aí em quase 2.000 inscritos. Então, vamos chegar nos 10.000 que eu vou estar fazendo um sorteio de PIX aí para estar ajudando a galera, beleza? Então, pessoal, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, tá bom, que a melhor forma de ganhar dinheiro é aquela que você se enquadra melhor. Mas, é o que eu falo, eu trabalho já há dois anos pela internet, já ganhei muita grana por aqui. E não é à toa que hoje eu tô aqui ensinando vocês de uma forma gratuita, fácil, sem precisar se matar, beleza, pessoal? Então, é isso aí. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau, tchau, tchau!